Amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje temos a satisfação e o prazer de conversar com o grande lutador, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que vai nos colocar a par, primeiramente, do que foi hoje essa reunião de suma importância do lançamento da Comissão Popular da Verdade, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, que visa tratar das denúncias de violação de direitos humanos relativo à questão da intervenção federal militar aqui no Estado do Rio de Janeiro. O Glauber tem 35 anos, é deputado federal já desde 2009, vem cumprindo aí uma missão sensacional na Câmara Federal, esse deserto de ideias, de pensamentos, de pessoas que não estão dedicadas de fato à sua missão de ser um parlamentar, atuando em defesa das demandas sociais. Glauber, obrigado pela participação, pela tua presença. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui, tendo a oportunidade de a gente dialogar, conversar, e estou à disposição aqui para a gente poder estar falando sobre todos os assuntos. A reunião hoje foi da Comissão Externa de Acompanhamento das Investigações da Execução da Marielle e do Anderson. Essa comissão tem dois objetivos, primeiro, acompanhar as investigações, e segundo, fazer avaliação das pessoas que possam estar potencialmente em risco e buscar instrumentos de cobrança às autoridades estatais para a proteção das pessoas, com foco, com enfoque nos defensores de direitos humanos. E me fala uma coisa, essa primeira reunião, quem estava presente, além dos membros do Partido Social de Liberdade, da sociedade civil? Estavam presentes outros parlamentares, além do PSOL. Do PSOL estava eu, o coordenador da comissão, que é o deputado Jean Wyllys, membro da comissão também do deputado Chico Alencar, co-coordenadora da comissão, deputada Gendira, estava presente, estava presente a deputada Benedita, estava presente o deputado Molon. Esses eram os parlamentares da sociedade civil, representantes da OAB, nos seus mais variados órgãos, estavam presentes na reunião, estava presente a representante da Casa das Pretas, estava lá também junto com a gente, representação da Defensoria Pública, representação da Federação de Favelas, e tinham ainda outros representantes nessa reunião com a sociedade. Clóber, alguma coisa relativa ao caso Marielle, foi esclarecido que essa investigação, ela de fato está avançando? Como é que está? Últimas informações, na reunião que a gente teve com o secretário de Segurança Pública, a palavra dele foi, houve avanço na investigação, e se for fazer uma comparação temporal com o caso da juíza Patrícia Scioli, que teve o mesmo investigador, que foi o atual chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Rivaldo, a investigação do caso Marielle está mais avançada. O caso da juíza Patrícia Scioli durou dois meses, um pouco mais de dois meses de investigação, o que nos leva a crer que no próximo mês a gente já tem informações, onde a gente possa ter indicativo de quem foram os executores mandantes e a motivação do crime. Sobre a intervenção federal, foi falado alguma coisa especificamente sobre esse assunto? Foi, a gente tem discutido muito, tem demonstrado a preocupação em relação ao enfoque do que é a representação da intervenção. Vou dar aqui alguns dados básicos. O representante da intervenção, o interventor, numa primeira reunião, disse que para levar a intervenção até o final do ano era necessário 1 bilhão e 500 milhões de reais, que já tinha um déficit de 1 bilhão e 500 milhões de reais, e que teria mais 700 milhões do que teria que ser pago para policiais militares que não receberam seus rendimentos. Depois eles mudaram esse dado e ao invés de 3 bilhão e 800, foi para 3 bilhões. 1 bilhão e 500, dois atrasados do passivo das dívidas e 1 bilhão e 500 para levar a intervenção até o final do ano. O governo federal liberou uma medida provisória, editou, onde libera para o Estado do Rio de Janeiro para a intervenção 1 bilhão e 200. Pergunta que a gente fez, tanto para o secretário de Segurança, ministro da Defesa e o interventor foi, existe um planejamento público da intervenção? Isso é um limite. Eles disseram, não, estamos confeccionando, quando for possível a gente vai apresentar. Os senhores assumem um compromisso com o prazo para a apresentação desse planejamento? Não, não assumiram um compromisso com o prazo. Então, infelizmente, a gente tem uma ação, onde não se sabe o que vai fazer com esse 1 bilhão e 200 milhões, e onde não existe um planejamento público do processo de intervenção, que demonstra que ela foi feita sem o planejamento devido, numa ação que teve um objetivo por parte do presidente da República de sair das cordas numa agenda que é altamente impopular, que é do desmonte do Estado brasileiro. É, tudo parece que foi para desviar realmente o foco, não é uma curtida de informação. Cláudia, a conjuntura política tem girado muito nos últimos 3, 4 anos em torno da Lava Jato. Tudo, todos os focos, todos os holofotes em torno desse assunto. Como é que você está vendo essa questão de desdobramento desses últimos 4 anos, que agora desembocou na prisão do ex-presidente Lula, que nesse momento, inclusive, está proibido de receber visita? Teve lá o Esquivel, uma turma lá de comissão do Senado, conseguiu entrar, mas outros têm ido e não têm conseguido, não tinham sucesso. Como é que você está vendo isso, Júlio? Para mim, o que a gente está vivenciando no Brasil é uma coalizão de interesses, basicamente com o sistema financeiro nacional, uma parcela significativa dos grandes veículos de comunicação, e utilizando o aparato do judiciário, de uma parcela importante do judiciário brasileiro e do Ministério Público, para poder colocar em prática um programa. Não é à toa, que na minha avaliação não é coincidência, que são exatamente esses atores que não entram no foco de investigação da Lava Jato. Eu te pergunto, você consegue viabilizar uma quantidade tão grande de recursos desviados sem ter qualquer tipo de ação do sistema financeiro? Não. Você consegue ter blindagem de autoridades públicas se isso não passar diretamente por uma articulação do judiciário? Não. Você consegue fazer tudo isso sem blindagem dos grandes veículos de comunicação? Não. Então, na nossa avaliação, o que conduz o cenário atual do Brasil é o programa econômico de desmonte do Estado brasileiro em qualquer aspecto de garantia social e na ampliação do Estado punitivo. Não é todo o Estado que eles querem, mínimo. O Estado punitivo, para exercer um controle maior sobre aqueles que eles estão retirando direitos, que são a base da pirâmide, os mais pobres e a classe média, esse Estado tem se ampliado. E a prisão do Lula vem exatamente porque ele representa uma ameaça à continuidade desse programa. qualquer outra liderança popular ou progressista que venha a representar uma ameaça à continuidade desse programa vai sofrer as consequências e vai sofrer os ataques por conta disso. Esse é o motivo, inclusive, da nossa solidariedade. E do encontro que você falou, no bojo dessa lógica, dessa agenda neoliberal, está aí o desmonte do trabalhismo, da CLT. Isso é péssimo, isso é nefasto para o trabalhador. Fala um pouquinho da tua opinião sobre isso, Robert. E trazendo ali e construindo a narrativa a partir de uma mentira, que é para você gerar mais empregos, você tem que jogá-la à CLT na lata do lixo. Isso não é verdade, isso é mentira. A gente viveu uma situação de pleno emprego há poucos anos no Brasil com essa mesma consolidação da legislação trabalhista. Outros países, como a Itália, fizeram esse movimento de flexibilização da legislação e não tiveram ampliação substancial de postos no mercado de trabalho. Então, o que está em jogo é o quê? É a retirada de direito de quem está na base para consolidar direito, grana, poder, para quem está no topo. Então, é exatamente essa a lógica do que está sendo realizado. E aí, não vejo outra alternativa. A gente tem que ter amplitude para resistir ao que está colocado, trabalhar para que tenha eleições esse ano e defender uma plataforma comum de reversão daquilo que já tenha sido aprovado. Por exemplo, o desmonte da legislação trabalhista. Perfeito. Lóbre, eu sei que você teve um acúmulo e um trabalho interessante como relator da Comissão Especial de Medidas contra as Catástrofes Climáticas. Fala um pouquinho do desdobramento desse trabalho. Como é que foi isso? O Brasil teve a maior tragédia climática da sua história em 2011. Do dia 11 para o dia 12 de janeiro. E que atingiu sete municípios do estado do Rio de Janeiro que entraram em estado de calamidade. Friburro, Teresópolis, Petrópolis, Areal e outros municípios. E a partir dali eu passei a me dedicar e me aprofundar no tema gestão de risco e prevenção à ocorrência de desastres. Eu fui nomeado relator de uma Comissão Especial que apresentou um trabalho. Primeiro era um indicativo de um fundo para lidar com a prevenção a desastres. Indicações ao Poder Executivo daquilo que o Legislativo não podia fazer. Que eram prerrogativas próprias do Executivo. E além disso, que foi o principal, o estabelecimento de um Estatuto de Proteção e Defesa Civil que é a Lei 12.608. Que é a primeira lei nacional que traz o tema prevenção para dentro da norma. Essa lei tem muitos pontos interessantes. Tem lá a determinação de que os planos de contingência têm que ter audiências públicas para que as pessoas saibam como reagir no caso de um desastre. Mas ele estabelece que na Lei de Diretriz e Base de Educação você tem que ter a prevenção. Baseada também nos currículos escolares. Os japoneses têm um ditado que é muito importante. Eles dizem o seguinte, um desastre só acontece quando a gente esquece do último. Que é exatamente a mobilização permanente que eles fazem, a formação, o treinamento. E essa lei trata disso. A determinação, por exemplo, das cartas geotécnicas para avaliar quais são as regiões mais vulneráveis à ocorrência de desastres. Onde você tem que ter mais recurso aplicado. Essa lei foi aprovada como substitutiva de uma medida provisória. Infelizmente, desde aquela época, ela não foi regulamentada pelo governo federal. A gente veio numa batalha de muito tempo por essa regulamentação. Fizemos, tocamos o último passo possível, que foi entrar com uma representação na Procuradoria Geral da República para que aqueles que não estão colocando em prática o que foi defendido pela lei possam ser responsabilizados por isso e com a obrigação de fazer, que é regulamentar uma legislação que é tão importante. Ele não pode estar reagindo a desastre só depois que ele aconteceu. Tem que ter uma política permanente de prevenção. Correto. E você hoje atua na Comissão de Educação, é isso? Sim, exatamente. Fala para a gente, porque a educação a gente sabe que seria o pilar de uma nação desenvolvida, de uma nação soberana. Você ainda tem esperança que um projeto educacional firme seja implementado nesse Brasil nos próximos anos? Eu tenho esperança, mas o rumo que a gente tem hoje é, na verdade, a gente está em marcha ré, o que foi aprovado o congelamento de investimentos na área de educação por um período de 20 anos, a tentativa de amordaçar professores e estudantes dizendo que é uma lei de escola sem partido, mas que não é escola sem partido, é para calar o que haja de pensamento crítico, a tentativa de privatizar, sucatear para privatizar a educação pública, que não é a teoria da conspiração. Você pega lá uma chamada do Banco Mundial, um documento oficial do Banco Mundial, onde eles falam que a universidade pública não cabe no orçamento, se referindo ao Brasil. Você pega um documento oficial do Ministério da Fazenda, quando fala da UERJ, dizendo que a UERJ não cabe no orçamento público. Então, há uma tentativa de sucateamento e ampliação de força do setor privado para a privatização. Qual é o rumo que a gente tem e que deveria estar sendo utilizado para o fortalecimento da educação pública? O Plano Nacional de Educação, com as 20 metas aprovadas no ano de 2014. Infelizmente, jogaram esse plano na lata de lixo. O que nós temos que fazer? Saber, efetivamente, quais vão ser aquelas lideranças políticas comprometidas com a educação pública. Vou te contar uma história rápida aqui. No período da comissão do impeachment, a primeira etapa do golpe, um deputado federal virou para mim o seguinte. Glauber, quando é que vocês do PSOL vão começar a combater a corrupção e votar a favor do impeachment? Aí eu virei para ele e falei o seguinte. Rapaz, o que você quer, a gente já sabe. Você quer que o Temer seja presidente da República, para você ser ministro do desenvolvimento e privatizar tudo o que seja possível? Aí ele me respondeu assim. Aí que as coisas vão começar a andar. Esse deputado não foi nomeado ministro do desenvolvimento. Ele foi nomeado ministro da educação. Era o Mendonça Filho. Aí um dia o meu telefone toca, porque eu falo sobre o viés privatista do ministro. Em plenário, meu telefone toca. Era secretário do Mendonça Filho. Ah, ministro, gostaria de falar contigo. Aí ele me fala, Glauber, por irrespeito intelectual, eu queria te dizer, eu nunca defendi privatização na área de educação. Eu tive que relembrar a ele aquela conversa, que ele não lembrava, mas eu não tinha esquecido. Ele falou, não, não. Eu defendo privatização em tudo, mas na educação nunca falei. Esse é o viés do que a gente tem hoje como rumo da educação brasileira. Tem que virar esse jogo. A gente está fechando essa entrevista. Primeiro eu queria te agradecer pela participação. É difícil a gente ter gente jovem como você, assim, na política, engajada, que tem alinhamento ideológico e tal. A gente está meio desacreditado, a sociedade está muito despolitizada. Então a gente só pode te agradecer e desejar que existam mais Glauberes na política, né? Que se proliferem, porque, lamentavelmente, o que a gente vê hoje na política é a degeneração, né? É o pior possível dos mundos, né? E vem aí a próxima eleição. Você fica à vontade com o pré-candidato para dar o recado aí para a turma. Mestre, eu quero agora te agradecer. Agradecer a você, agradecer a Ilúcia, que esteve aqui com a gente nas operações, a tribuna. É muito importante que a gente tenha esse furar de bolha do que é colocado como notícia, como verdade absoluta pelos veículos, pela grande mídia, pelos veículos tradicionais. Então quando você tem instrumentos de comunicação, veículos, que conseguem de fato fazer uma análise crítica dos acontecimentos, a gente só tem a agradecer e a incentivar. E eu quero aqui dirigir uma palavra a cada um e a cada uma de vocês para dizer que a gente tem uma tarefa fundamental, que é reverter esse quadro de retirada de direitos sociais, que é reverter esse quadro de ferimento da soberania, onde as riquezas do Brasil estão sendo entregues a preço de banana. E a gente tem também uma tarefa democrática, né? Que tem que ser uma tarefa ampla, que é garantir a existência de eleições, porque eles consideram as eleições como um limite ou um perigo para a continuidade do golpe, que é o programa econômico, né? O golpe é o programa, é o que está sendo implementado e que não foi sequer discutido em eleições. Então é muito importante que a gente possa garantir a existência de eleições e que avalie o programa a ser executado para o nosso país e que reverta essas medidas que estão sendo tocadas pelo senhor Temer e companhia. Um abraço grande. Muito obrigado. Bom, hoje tivemos a satisfação de conversar com o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e lembro aos nossos espectadores, ouvintes e leitores, tribuna da imprensa sindical tem lado, e o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado, Glauber. Eu que agradeço. Obrigado.